MÚSICA 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 Buna seara! Mulţumim, este extraordinar, vă mulţumim din suflet! Po�ie o să te apun, Florinele? Ou como se spunea tatal tão? Florinel? Estai um pouco. Florin, ia dar um pouco. Te rog frumos. Como se spunea tatal tão? Florin. Regretat o Liviu Basilica. Florinel, până se lhe am eu, por Florinel, al meu. Mi-a spus Florinel, până am trecut eu la stadiu de cortic. E agora tu és Florin, e Florinel este baiatul tão. Baiatul meu, da. Extraordinar.